No vídeo anterior, terminou a saga da pior carga de toda a história do Prestenção. Depois disso, o Mivard foi para este posto descansar e esperar a próxima carga. Bom dia, Brasil! Bom dia, planeta! Como vocês estão? Estamos chegando aqui agorinha, aqui de pau pau. Pau pau! Ó, saí aqui na próxima saída. Um dia chuvoso, não deu para nós poder assistir o dia amanhecendo, porque não saímos dali de noite ainda. Nosso apontamento aqui é para oito horas da manhã, agora são sete e trinta e quatro. Falta um minuto para chegar. Vamos chegar juntos. Graças a Deus, entregando a pior carga da nossa vida, para ficar registrado, Zenyone. Ficar registrado, nada mais que isso. Engraçado, foi nos passantes, tá? Falou assim, não, a gente vai tentar resolver, vamos tentar fazer isso modificar até o final da semana, ou seja, né? Pegar a carga boa agora para poder ver se chega no final, se muda esses números, essa média da semana, né? Que é o importante, que é o médio da semana e não do dia, não de uma carga só. Enfim, fica uma aventura. Vem cá, me vai, cuidado, me vai. Ok? Estou de olho aqui. Ó, eu vou olhar para o lado de cá, vocês olhem para o lado daí para mim, por favor. Grita aí quando eu vejo a carro. Ó, vocês não falaram, ó, eu perdi a chance. Não dá para contar com vocês para nada, hein? Jesus. Mal, mal, para poder dar um like. Compartilhar um vídeo e ajudar o canal. Mal, mal. Ó, chegando daqui a 10 segundos. Pau, pau! Ó, vem ali. Aí eu sempre fico de olho assim no... No satélite aqui para não fazer a curva errada, não entrar no lugar errado. Então não é nessa rua, passa dessa rua, que é essa daqui. E entra na próxima entrada ali. Yes, 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 yes. Só ficar de olho. Melhor tudo certo no final. Só não pode fazer também que nem a gente faz na hora de ferver o leite. A gente olha, 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 olha. Aí quando chega na hora, se olha assim de lado, assim um pouquinho... Entornou. Comigo, acontece direto. O que acontecia, né? Na época que fervia o leque, ó. É aqui, ó. Sunberry, pau, pau. Sunberry, pau, pau. Aqui na frente parece que não. Eu vi isso aqui no satélite, fiquei com medo de vir para cá por causa do portão. Ah, é, tem portão aí, ó. Também que eu não vim. Quando eu vejo o portão, eu não vou, não. Essa casa desse guardinha para estar vazia. Shipping and receiving. Não tem guardinha aí dentro. Não tem guardinha aí dentro. Parece que não. Se tiver, já tinha saído. Eu, hein. Agora eu arranquei aqui. Se tiver guardinha, não vai dar um pulo ali para fora. Não. Não tem guardinha. E o cara já foi para ali, ó. Shipping and receiving, ó lá. Eu fui para o lugar errado. O cara vai chegar na minha frente. Tem que rir mesmo. Ele estava, ele estava, ele estava, ele estava vindo logo atrás de mim ali, ó. Chegou, parou, não. Parou depois. Saiu correndo ali para o ship porque ele sabe onde é. Ai, ai, ai. Isso é para poder. Né? A gente ganhar mais ponto ainda. Negativo da nossa pior carga da vida. Ai, ai. Eu não vi o ship e o ship. Eu disse que você sabia o que você faz. Sim, eu disse que eu era o main office. O velho chegou lá primeiro no escritório, mas ele deixou eu ir na frente porque ele sabia que eu estava na frente dele. Mas estamos encostando direitinho aqui. Tá positiva, velho. Isso aqui vai ser rapidinho. Deus quiser. Bom, vamos fazer um cafezinho agora. Vamos fazer um cafezinho. Desse dia maravilhoso. Graças a Deus é chuva e não neve. Se fosse neve ia ser pior. Sabe que tem uma frase que fala assim. Não há nada que seja tão ruim que não possa piorar. Então, por causa disso, a gente tem sempre o que agradecer. Né? Muitas vezes eu falo para vocês aqui algumas coisas que parecem ser negativas. Tem que deixar bem claro que eu estou simplesmente registrando os fatos. Porque como o visível para a ascensão é para mim, principalmente para mim mesmo, para o futuro, eu sempre registro os fatos. Como se fosse um diário virtual. Porque se eu registrar só risada e só alegria, eu vou estar registrando coisa falsa. Porque a nossa vida, ela é feita de coisa boa e coisa ruim. O tempo todo acontece coisa boa e coisa ruim. E a gente passa a ter, na verdade a gente tem momentos felizes. A felicidade plena e absoluta, ela não existe aqui na Terra. Ela vai existir um dia lá em cima. Aqui na Terra, a gente tem momentos felizes. E tem outros momentos que não é feliz coisa nenhuma. Então, o que eu faço é registrar os momentos. Sejam eles felizes ou não. Entendeu? Entendeu? Olha onde é que eles colocaram a nossa carga. Nossa carga aí, a todinha. A gente estava parada ali. A gente estava atirando ali com o forcliffe ali. Trazendo para cá. Olha a quantidade. Olha, assim é bastante, né? Por estar apesado. Deixa eu tirar a foto aqui agora. Eu dei a volta aqui para tirar a foto do paperwork. Para nós poder ir para o posto. Esperar a próxima carga. Vocês estão vendo aí? Os carros passando. Na estrada. Os caminhão passando para lá e para cá. Tá vendo, né? Tá vendo, meu irmão. Nós estamos aqui parados aqui nesse Speedway. Desde antes de ontem. Parado aqui. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Já cansei de ficar aqui parado. Já psicólogo. Já... Não dou conta, mas não. Se for ver no meu logbook. Que eu acho que não dá para ver, mas vou tentar mostrar assim mesmo. Quarta-feira nós viajamos com a nossa viagem. Com a nossa pior viagem. Quarta-feira. Com a pior viagem da minha vida, né? Que eu falei. Foi 9 horas e 45 minutos para chegar até... No posto. Aí, no dia seguinte... Eita, Laia. Por favor. Olha lá. No dia seguinte. A gente acabou de chegar. Viajamos. Rodamos mais uma hora e oito minutos. Para ir até para descarregar. Aí, descarregamos. Viemos aqui para o posto. E tomamos parado aqui desde quinta-feira. Ontem, né? Beirando 8 horas da manhã. Sete e quarenta e cinco por aí. Estamos parados aqui. Hoje é sexta. Olha lá. A linha zona minha é a uma. Até agora. Que dá. Se for olhar aqui direitinho. Um dia. Já parado. Vou sair daqui agora. Eu vou ali no posto tomar um banho. Porque eu já cansei de ficar aqui deitado nessa cama. E já cansei de assistir um monte de programa de televisão e tal. Um monte de coisa. A gente fica louco da cabeça. Um dia desse eu conversei. Eu... Tem um vídeo aí que eu fiz para trás aí. Que já é o passado para mim. Mas é o presente para vocês aí que vocês... Não. Enfim. É um vídeo que já saiu aí para trás. Perguntando. Existe alguém que trabalha de motorista que está fazendo 3 mil para cima? Muito bem. Antes do vídeo sair. Porque o vídeo nem saiu ainda. Vai sair acho que amanhã. Eu conversando com algumas pessoas. Eu já achei já algumas pessoas que fazem mais de 3 mil por semana de motorista. Achei também algumas pessoas que encostaram o caminhão. Que tem caminhão. Dono de caminhão. Encostou o caminhão e foi trabalhar de motorista para os outros. Imagina. Então o negócio está ficando tão feio, sabe? Que não está valendo a pena você trabalhar com o seu próprio caminhão. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer ainda. Talvez ir para tal danada da prancha. Imagina me vais na prancha. Talvez. Eu não queria não. Amo o meu trabalho. Se veste de aposentado. Olha o rapazinho tentando descer do caminhão. Dificuldade para descer. Tadinho. Dá até dó. Vou contar para ele não. Porque ele vê que eu estou filmando ele ali. Vai achar ruim. Enfim. Bora. Para o posto. Eu faço conta de tudo. Eu já fiz as contas ali para saber o posto. Onde que está. Está ali. Manhão. Está dando. 20 minutos para chegar no posto. 17 milhas. Aí você pega. 17 milhas. Dividido por 8. Dá 2 galão de diesel. Vezes. 3.67. É 7 dólares e 79 centavos. que eu vou gastar para ir até o posto. Você está tão feio que a gente faz os contos até de centavos. Enfim. Vamos lá, né? Né, Moses? Descansado, né, Moses? Já está. Descansou bastante, né? Já liguei a luz já. Hoje mais cedo um pouquinho. Vamos fazer um cafezinho. Já fiz um cafezinho. Já estou enjoado de ficar aqui parado. Enfim. Vamos lá. O que é que a gente faz para poder jogar o lixo fora? Sem ter que descer do caminhão. Só parar do lado do latão. E, ó. Na mosca. E, ó, vai pra ver. A chance Like the purest gold Come on, come on When life Shows an open road You know you should ride Forgive What you've been told And ride this open road Senhores, acabei de chegar aqui, acabei de botar esse negócio e fazer um time-lapse aqui para nós aparecer o carga. Apareceu carga, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então o negócio continua do mesmo jeito. A gente tem que tomar banho para poder aparecer carga. Já fiz o pre-trip inspection. Vamos carregar no lugar 21 minutos daqui. 21 minutos daqui e vamos para West Virginia. Vamos carregar ali, 21 minutos, ou seja, vim para cá à toa. É o preço para poder pegar carga, né? É a gente ir tomar banho. Você vai no lugar para... Não vou tomar banho, agora eu vou tomar banho. Carga aparece. Anyway, graças a Deus. A Miwai já fica um pouquinho mais feliz. Vamos embora. A Miwai já fica um pouco mais feliz. Chegamos, senhores. Vou levar vocês lá comigo. Não é sempre que dá para poder conversar com a pessoa lá e filmar, não. Mas eu vou tentar. O cara ficou olhando para mim ali, eu filmando. O cara dentro do caminhão. O que é que esse dois está fazendo? Viu? Vou ver com o trabalho regaçando com a carreta. Aí eu já sei que não precisa jogar o eixo para trás. É só olhar para os outros caminhões e fazer igual. Agora, se eles for gelé e estiver fazendo coisa errada, eu já não sei. Vamos lá ver. O que é? O que é? Ok. Olá. Pega-se para a Buffalo, a West Virginia. Isso é o que eu tenho. Expedite. Q ou R? Ah? Q ou R? Q ou R? Sim, vamos lá. Ok. Vocês entendem o que ele falou? Entendeu? Ele falou. Q ou R. Eu falei. I'm sorry. Q ou R. Vocês entenderam? Vou repetir. Q ou R. Significa Q ou R. Tira do lado aqui. Aqui é uma das duas, está aberta. Quer ver? Olha lá. P, Q. Aqui deve ficar R. Não tem um lá. Praquinha sumiu ali. Uma das duas. Deixa eu abrir a porta. Deixa eu abrir a porta. É isso aí. Q ou R. Entendeu? Está parecendo aquele vídeo que eu vi um tempo atrás. Não sei se é. Não sei se eu descobriu esse vídeo. É um cara que estava fazendo uma aula de inglês que ele fez com a mulher dele. Ele falou que estava estudando inglês. Aí disse que ele pegou e foi olhar como significa nosso. Aí apareceu lá. Our. É. O que é? Nosso ramo nosso não sei o que lá. Agora eu esqueci. O que é? Eu sei que ele falava. Ar, 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 ar. Nesse caso aqui é. Que, ar, ar. Você acha que falar inglês é para qualquer um? Dá para ver daí? A manobra? Dá para ver, me vai. Então responde para mim. Qual que é a doca que eu estou indo? É inglês, por favor. Qual que é a doca que nós estamos indo? Resposta. Ar, ar, ar. Ai, ai, ai. Vamos ficar felizes de vez em quando, né? Mesmo com um trabalho ruim. Só pressionar a carguinha assim, já melhora já o psicólogo. O psicólogo já melhora. Graças a Deus. Ai, ai, ai. E essa viagem aqui é para hoje ainda. Muito bom. Já estamos carregados, senhores. Isso foi muito rápido. Dá um tempo nem de piscar. Vamos lá atrás, fazer nossa carga rapidinho. Para não perder a costumbre. Eu ia sair por ali, mas aí eu vi aquele cara vindo ali assim. Mas nós vamos sair pelo mesmo lugar que a gente entrou. Eu acho que a gente entrou no lugar errado. Olha lá, que delícia. Três paletes. Três paletes. Do jeito que o Mivade gosta. Daí você pode perguntar assim. Pode colocar complemento, ou seja, mais carga aí dentro? Parar em outro lugar, botar mais carga para ganhar mais dinheiro? Resposta, não. Não pode. O motivo que essas cargas, a gente chama carga especial ou expressa, né? Expedite. É porque elas têm que ser entregues rápido. O mais rápido possível. Por exemplo, hoje, essa carga, a gente tem até 11h30 da noite para entregar. Até 11h30 da noite. E a gente vai chegar lá, de acordo com o meu GPS, 9h da noite. Então, vamos chegar quase na hora já de descarregar. Imagina se fosse procurar outra carga para botar em cima, para passar em um lugar, para carregar. Entendeu? Não dá. Não dá tempo. Enfim. Vamos embora. Vocês não vão acreditar. Tem um iHop no meu caminho, na minha reta aqui, ó. É um que eu já parei nele, eu acho que umas duas ou três vezes. Que toda vez que eu passo nessa rota, eu não consigo. Não consigo passar direto. Não consigo passar direto. Só que dessa vez, a Maria fez eu prometer para ela que eu não ia comer no iHop. Prometi para ela. Aí, o que eu fiz? Perguntei se pode. Me vai. Me vai. Laga de seu camisolão, me vai. Calma, senhores. Calma. Lógico, eu tenho que respeitar, porque eu fiz um trato com ela e uma promessa. E aí, eu peguei e pedi para ela. Por favor, posso comer no iHop? Por favor. Olha a resposta dela, vai vendo. Oxi. Oxi. Está com medo de eu brigar, é? Ai, amor. Eu preferia que você não comece. Lembra que você passou mal da outra vez? É, mas foi daquela vez. Isso é tentação, amor. Tentação. Se você conseguir vencer essa tentação, você vai ficar mais forte. Eu vou conseguir. Da próxima vez. Ai, amor. Você que sabe, mas eu acho que você não devia, não. Vai vendo. E aí? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.